Ação Brasil Carinhoso, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, foi ampliada para atender famílias em situação de extrema pobreza e que tem filhos com até 15 anos de idade. Com isso, o atendimento já chega a 8 milhões e 100 mil crianças e adolescentes. Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas já são beneficiadas pelo Brasil Carinhoso. A iniciativa é considerada como a mais forte pelo governo no combate à extrema pobreza no Brasil. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem que explica a ampliação do Brasil Carinhoso. Este é Antônio, passando fome na infância. Este é Carlos. Trabalhava para ajudar em casa, repetindo a história do pai, Antônio. E este é Matheus, filho de Carlos, que agora tem as oportunidades que o pai e o avô nunca tiveram. A ação Brasil Carinhoso foi lançada em junho, beneficiando famílias com filhos de até 6 anos em extrema pobreza, com complemento no Bolsa Família, para que a renda ultrapasse R$ 70,00 por pessoa. O Brasil Carinhoso, comecei já há uns três meses que eu estou recebendo. Como eu fui receber o Bolsa Família, cheguei lá, né, eu dei o cartão para a moça, né, ela pegou, mandou a digitar a senha, aí esperou um pouquinho, aí eu vi lá o valor. Tomei até um susto, né? Falei, nossa, que benção, né? Vem na hora certa. Agora, com a ampliação do Brasil Carinhoso, novos 7 milhões e 300 mil pessoas saem da miséria, somados são 16 milhões e 400 mil pessoas do Cadastro Único. Os benefícios do Brasil Carinhoso estarão na conta dessas famílias a partir de 10 de dezembro. Sou uma beneficiária do Bolsa Família há muito tempo e venho agradecer. Foi uma coisa assim, de repente, que aconteceu, que eu pensei até que estava brincando. E agradeço muito a Deus pelo esse Bolsa Família, que hoje eu recebo um pouquinho a mais. Eu recebia pouco, dava pra gente passando. E hoje, com esse aumento que a gente teve, graças a Deus, melhorou 100%. Desde que foi lançado em maio deste ano, o Brasil Carinhoso já retirou mais de 9 milhões de pessoas da extrema pobreza. Sendo 2 milhões e 800 mil crianças de até 6 anos. Além da transferência de renda, o Brasil Carinhoso também inclui outras ações. Na saúde, por exemplo, quase 1 milhão e meio de crianças já receberam suplemento de ferro. E quase 3 milhões receberam vitamina A. O Brasil Carinhoso faz parte do plano Brasil Sem Miséria. E está quebrando um ciclo de pobreza de gerações. Agora, o Brasil Carinhoso vai crescer. Para incluir também as famílias extremamente pobres com filhos de até 15 anos. A partir de dezembro, serão mais de 7,3 milhões de pessoas beneficiadas. Com o Brasil Carinhoso, uma geração inteira está superando a miséria. As mudanças são uma boa notícia para a diarista Nilva, que mora no entorno do Distrito Federal. Ela é mãe de três jovens que até então não tinham acesso ao Brasil Carinhoso. Agora, com as novas regras, o filho dela mais novo, que tem 11 anos de idade, passa a ter direito ao benefício. O novo benefício ajuda bastante, né? Porque ajuda na educação dele, assim, mais uma força aí para o material, para a roupa do colégio, né? Ajuda muito mesmo. Na minha casa, lá para mim, para os meus filhos agora, é o arroz, é o feijão, é o óleo, é o macarrão, é a carne. São nove crianças, né? Então, não é nove pessoas que se viram, né? São nove crianças que realmente precisam. É assim, com saúde, educação e renda, que Matheus, Carlos, Ana, Antônio e outros milhões de brasileiros superaram a extrema pobreza. Agora, nossas crianças e adolescentes podem se dedicar integralmente àquilo que devem fazer, estudar e brincar. Ação Brasil Carinhoso. Plano Brasil Sem Miséria. Governo Federal. Quebrou um pouco mais tarde. Assim. Governo Nacional de Novo Federal. Está devido ao presentamento financeiro, que devem fazer o processo. Pois as vozes estão a se mover poça, travou... Você está a xilus Fabiola. Obrigado.